E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem está chegando novo no canal, que não me conhece, eu me chamo Jonathan Moraes, sou aqui do interior do Monte Dourado, Pará, na comunidade do Braço, 32 quilômetros do Monte Dourado. Pessoal, a gente vai estar trazendo um vídeo, nessa tarde, no canal, um vídeo falando do açaí, que muita gente no canal tem deixado lá nos comentários, nos vídeos passados, nos vídeos anteriores, perguntando, Jonathan, fala um pouco do açaí, Jonathan, o meu açaí está com seis meses, eu posso estar fazendo adubação, e outros perguntam, onde também o açaí está com as falhas, com mais manchas, o que pode ser? Então pessoal, tudo a gente vai estar falando nesse vídeo, não sai daí, quem não é inscrito no canal, desde já, eu peço, se inscreva no canal, para ajudar no crescimento do canal, deixa lá o like, certo pessoal? que é muito importante, então a gente vai estar falando disso pessoal, nesse vídeo, o vídeo de hoje é voltado para o açaí. Pessoal, uma coisa eu digo para vocês aqui, esse açaí está com um ano e um mêsinho, um ano, eu acho um ano e três meses, mas se vocês puderem, com uma enxadinha dessa, está chegando essa terra todinha para o pé do açaí, com esse bagulho, com esse bagulho se decompor aí no pé do açaí, isso aí é importante demais para a planta, porque isso aí vai virar matéria orgânica pessoal, isso aí vai se decompor, toda essa matéria aí, então isso é muito importante gente, você está fazendo no plantio de açaí de vocês, então pessoal, muita gente pergunta aí, Jonathan, o meu açaí está com seis meses, eu posso estar fazendo adubação com adubo químico? Pessoal, só lembrando aí para vocês, que eu não sou um técnico agrícola e nem um agrônomo, sou apenas um pequeno agricultor aqui, e o pouco de conhecimento que eu tenho, eu tento passar nesse canal para vocês, mas eu sempre digo para vocês, o meu açaí eu não adubo com adubo químico, mas eu trouxe um pouquinho de adubo aí pessoal, que é o 102820, que é um adubo para o crescimento, frô e fruto, ele age nas três funções, e eu vou estar fazendo uma demonstração para vocês aí, porque muita gente pessoal, quando vai fazer uma adubação no açaí, eles fazem isso aqui, meia lua, ou então ele arrudeia o pé do açaí todinho fazendo isso aqui, nunca faça isso não pessoal, faz essa meia lua todinho ao redor do pé do açaí, como vocês podem ver aí, corta muito a raiz da palmeira, olha aí, se você fizer isso aí, o que acontece aí, então eu não faço isso pessoal, eu não faço isso no meu plantio de açaí não, porque danifica muito a palmeira do açaí, a maneira mais correta de vocês pessoal, está fazendo a adubação, é isso aqui é simples demais pessoal, uns 50 centímetros do pé do açaí, só com o enxadeco aí, você faz só isso, outro lado aqui, não danifica muito a raiz da palmeira, agora se você for fazer essa meia lua, ao redor do açaí todinho pessoal, corta muito a raiz da planta, só essa medida minha aqui é 100 gramas, é um copo desse de plástico de beber água, foi cortado e feito essa medida aqui, você só faz isso aqui, pronto, simples, faz só isso aqui, pessoal eu sempre me adubação, em qualquer planta frutífera, eu sempre gosto de fazer assim, tem gente que joga, mas jogado o adubo custa muito, se incorporar com o solo, com a terra, assim não pessoal, ele faz efeito rapidamente, muito rápido, então é isso pessoal, pessoal aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários, que é sempre bom, muitas vezes os comentários de vocês, é muito importante, que as vezes tem coisa, que a gente não sabe, que o ser humano, ele tem um lado cego, que ele não vê, então é muito bom, muitas vezes o comentário de vocês, que vocês vão lá, e deixam uma sugestão lá, as vezes que eu nem sabia, então isso, isso é muito bom, muito importante, a gente ter esse engajamento, com vocês pessoal, que eu não sou, aquele sabe tudo, porque tem gente que, tudo só ele que sabe, meu não, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo, vendo aí pessoal, a adubação é essa aí, que eu expliquei para vocês, agora está fazendo aquela meia lua, ao redor do pé do açaí, corta muito gente, então é isso pessoal, pessoal agora a gente roma aqui, esse açaizinho aqui, está com um ano, um ano e três meses, um ano e quatro meses, olha a lindeza desse açaí, só nessa ponta de açaí, eu tenho 316 pés de açaí, com feridinho, mas olha a lindeza aí, para cá meu filho, bota para cá, olha a lindeza desse açaí, como está a vez de mim, com a cor mais linda, tem que fazer uma limpeza nele aí, completa, ele já está começando a querer botar, olha a lindeza, bota para cá, pessoal, sempre é muito importante, nos dois primeiros anos, ou você está fazendo o plantio, o consórcio, do açaí ou com a banana, ou com a mandioca, ou a macaxeira, porque, no verão, o verão maltrata muito, porque aqui nosso açaí, não é irrigado pessoal, aqui não é irrigado, aí eu sempre gosto, de plantar macaxeira, por dentro do açaí, para fazer sombra, mas o açaí, o ponto que está esse aqui, não carece mais plantar nada não, ele já está, bastante grande, o verão já não mata mais, mas pessoal, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, o inscrito que perguntou, que pediu para mim, fazer o vídeo, falando um pouco do açaí, e teve inscrito que perguntou, e disse assim, meu açaí está com mais mancha, nas palhas, nas folhas, essas manchas, o que pode ser, ele perguntou lá, essas manchas aqui, na borda aqui, da palha do açaí, teve inscrito que perguntou, o que pode ser, essa mancha aqui, vou estar falando agora, para vocês aí, que esses fatores aí, o que mais causa, isso na palha do açaí, são quatro pragas, que essas pragas, em todas as plantações, é na horta, em qualquer plantação pessoal, ela persegue muito, primeiro, é o perceveio, segundo, é, a cigarrinha, terceiro, o pulgão, e quarto, a conchonilha, e aqui pessoal, vou mostrar para vocês aí, olha aqui como é que está, de conchonilha aqui, ela tem várias cores pessoal, ela tem branca, tem preto, tem rosa, tem várias cores, olha aqui, como é que está isso aqui, de conchonilha aqui, e olha, vocês estão vendo aí, como é que está, de conchonilha aí, olha como elas estão aí, olha, vocês pocam ela aí, está gorda, só de, de chupar, a ceifa da planta, vocês estão vendo, e olha, como é que está, de formiga aí, quando não é formiga de fogo, é formiga preta, vocês estão vendo aí, como é que está, de formiga aí, vocês sabem porque que acontece isso pessoal essas formigas, é porque essa coxonilha ela chupa toda a ceifa da planta aí ela solta uma toxina e essa toxina é doce aí vem dessas formigas aqui formiga de fogo, formiga preta e olha aí então é isso pessoal, esses são os causadores desse problema que dá na folha do açaí, são esses que são os causadores pulgão, coxonilha recevejo e a cigarrinha e pessoal o que eu venho acabando com isso aqui é com óleo de ninho óleo de ninho com barragem eu coloco na bomba dessa jacta eu coloco 150 ml do óleo de ninho e 50 ml do barragem e fico fazendo a aplicação, pulverizando e vem controlando pessoal, vem acabando porque o óleo de ninho pessoal é malária para essa colchonilha com o pulgão é batendo ele morre mesmo então é isso pessoal essa espalha do açaí aqui desse jeito que vocês estão vendo são esses quatro insetos que eu acabei de citar aí pessoal toda lavoura que a gente for trabalhar a gente vai encontrar esses problemas mas o que eu digo para vocês é o seguinte a gente tem que tentar resolver selecionar o problema buscar é solução porque a gente trabalha tanto aí depois perder para a praga para o inseto mas está lindo demais todo esse açaízinho aí está lindo demais essa parte aqui é o mais velho que eu plantei vou encerrar o vídeo aqui gostando que está longe demais olha aí pessoal isso aí é o açaí mais velho esse mais velho está todo botando olha que cacho maduro então pessoal esse era o vídeo só mostrando para vocês aí muitos que estavam perguntando sobre adubação certo então a gente vamos estar encerrando o vídeo por aqui e até o próximo vídeo se Deus permitir aqui e e e